Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde os nossos corações. Meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, nós leremos do verso 35 ao verso 41. E peço, por favor, aqueles que acharem puderem se colocar de pé para lermos as Santas Escrituras. Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Com os acontecimentos dessa semana, louvado seja Deus que consola os nossos corações pela sua palavra. E quando eu fui informado de que pregaria, esse texto me veio ao coração. Ele é um grande consolo do Senhor e eu espero que seja para a vida de cada um dos irmãos. Eu lerei, meus irmãos, e peço que vocês acompanhem com bastante atenção, tá certo? Com bastante atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos uma vez mais, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor pela Tua Palavra, Deus. Nós damos glórias ao nome do Senhor. Ó Deus que nos salva, nos chama com santa vocação para a salvação, separa um dia especial onde podemos nos reunir para prestar culto devido ao Senhor, e é um grande privilégio, Deus, a minha oração é que o Senhor aqueça o coração de cada um de nós nesse momento, e que neste momento onde o culto é prestado ao Senhor, Deus, o Senhor ainda nos enche com a Tua Palavra. Fala conosco, Pai, use este limitado pecador que agora ora, que o Teu Santo Espírito fale através de mim, Pai, que a Tua Palavra seja anunciada com poder, confiado no Senhor, eu oro assim, ó Deus. Deus, e peço também que o Senhor abra os ouvidos e o coração dos meus irmãos, que a Palavra dos meus lábios e o meditado nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Amados irmãos, eu não sei como foi a infância de cada um de vocês. Mas a minha infância teve algo que foi extremamente marcante. E o que foi? Grande parte da minha infância aconteceu o seguinte na minha vida. Dava seis e meia da tarde, sabe o que acontecia? Saía para a rua com o chinelo no pé para jogar golzinho. Chinelos que se transformavam em traves. Não tinha chuteira, chinelo saía com ele no pé e ele se transformava em traves. E nós jogávamos golzinho na rua da casa da minha avó, onde morei grande parte da minha vida. Aqui na 34, Guaraduz. E meus irmãos, era incrível como a gente gostava daquilo. Dava o horário, todos os meninos da rua de trás, de outras ruas, estavam lá. Era religiosamente, esse compromisso era certo. Todos estavam lá sempre. Mas acontecia o seguinte, a gente gostava tanto que muitas vezes saía minha mãe ou a minha avó para chamar a gente lá na rua. O que a gente dizia? Nem brinquei direito. A hora se passava. Passavam horas e a gente nem brinquei direito. Deixa eu brincar mais um pouquinho. Deixa eu jogar mais um pouquinho. E não ia para casa. Tomar banho, porque no outro dia tinha as tarefas do dia. Não fazia isso. E aí vinha de novo. Não fazíamos. Mas meus irmãos tinham uma pessoa que, quando vinha, não precisava nem falar. Era meu avô. Meu avô é pernambucano. Quem é pernambucano aqui sabe do que eu estou falando. Ele tem um bigodão, parece um delegado. E meu avô tinha grande autoridade conosco. De forma que, se ele falasse, não tinha só mais um pouquinho, não. Era na hora. Abaixava a cabeça, pegava as traves, barra chinelo e partia para dentro de casa. Muitas vezes ele não precisava nem falar. Ele aparecia no portão. Já era. Pegávamos a bola, se fosse nosso. Então pegava a trava, deixava a bola, ia para dentro de casa, tomar banho. Meu avô tinha grande autoridade, meus irmãos, conosco. E eu louvo a Deus pela autoridade que ele exerceu sobre nossas vidas. Mesmo sendo nós ímpios, eu sendo ímpio naquele tempo. Mas louvado seja Deus por isso. Mas essa autoridade que meu avô exercia fez com que nós tivéssemos uma frase, eu e meus irmãos, que nós falávamos em relação ao meu avô. E nós dizíamos o seguinte. O nome dele é Edson. Seu Edson falou, a água parou. Por causa da autoridade que ele tinha, nós falávamos. Seu Edson falou, a água parou. Obviamente que é uma figura de linguagem que nós usamos para mostrar. Ele tem autoridade conosco. Meus irmãos, mas o texto que ora lemos não é uma figura de linguagem, o que nós vemos aqui. Nós vemos um texto que é uma narrativa histórica, que é algo literal acontecendo. Nós dizemos essa frase para falar da autoridade de alguém, de maneira figurada. Mas nós lemos o texto que mostra alguém, que literalmente fala e a água para. Literalmente. Irmãos, este texto é precioso demais. Este texto é um texto muito conhecido e ele deve consolar, animar o nosso coração. O Senhor Jesus, meus irmãos, neste texto que lemos, ou melhor, anteriormente, antes a ele, o Senhor Jesus passa um dia todo ensinando. Se os irmãos depois repararem no capítulo 4, o Senhor Jesus ensina várias parábolas. Desde manhã ele está ali ensinando parábolas. E ele está exatamente daquela maneira que ele tinha pedido para os seus discípulos fazerem. Prepare o barco. Porque era uma multidão muito grande que ia atrás dos ensinamentos do Senhor Jesus. Prepare o barco, que eu vou ficar de dentro do barco e da praia eu ensino o pessoal. Eu dentro do barco e o pessoal na praia, na margem do mar ou do lago. No caso aqui, o lago da Galileia. Isso estava acontecendo. E aí, já tarde, é o que o texto vai dizer para a gente, já tarde. Ele estava daquela maneira, já cansado, e acontece o que nós vemos. O Senhor fazendo esse grande milagre conhecido de todos nós. E, diante dessa verdade, diante disso, meus irmãos, o que nós vamos meditar hoje, o título do sermão que nós vamos meditar hoje é o seguinte. Apesar das circunstâncias, confie em Jesus. Vou repetir. Apesar das circunstâncias, confie em Jesus. A primeira coisa que nós vemos do porquê, apesar das circunstâncias, nós devemos confiar em Jesus, é porque Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus, meus irmãos, tem autoridade sobre todas as coisas. Olhem aí para o texto, para a Bíblia de vocês. O texto diz o seguinte para a gente. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, olha só, já era tarde, ele passou o dia ensinando, como já disse, e ele disse para os seus discípulos, passemos para outra margem. E o que aconteceu? Verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então, o Senhor Jesus já estava no barco ensinando, e ele disse para os discípulos, passemos a outra margem. Do jeito que ele estava, os discípulos só entraram no barco e foram embora. Tranquilamente obedeceram o Senhor Jesus. Quem era que estava chamando eles? Era o mestre deles. Vamos? E eles, vamos, sempre confiaram no Senhor Jesus e partiram no barco para outra margem. Meus irmãos, mas o verso 37 nos mostra algo que acontece repentinamente. Olha o que o verso 37 diz para a gente. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Meus irmãos, imaginem a cena. Eu vou contando e vocês tentem imaginar a cena. Os discípulos partiram tranquilamente, ouviram a voz do Senhor Jesus e, como eles sempre confiavam no Senhor Jesus, foram no barco, no mar da Galileia. E, de repente, eles no mar, já era tarde, provavelmente estava escurecendo. Meus irmãos, se levantou, se formou um grande temporal. Um grande temporal. E nós não temos que entender essa palavra temporal como temporal nos dias de hoje, como nós entendemos aqui. Essa palavra temporal quer dizer que, de fato, se formou uma grande tempestade. Era uma tempestade com tufões de vento, com furacões. É nesse sentido que o termo original quer dizer o temporal aqui. É uma grande tempestade, uma tempestade forte. Se os irmãos depois estudarem um pouquinho da geografia da Palestina nessa região do mar da Galileia, os irmãos vão ver que ele é chamado de mar da Galileia por causa do seu tamanho. Ele, na verdade, é um lago. Um lago que tem aproximadamente 20 quilômetros de comprimento, ou melhor, de comprimento, e aproximadamente 11 de largura. É aquele tipo de lago que você está numa margem e você não enxerga a outra. Você só vê água. E, por isso, ele era chamado de mar da Galileia. E esse mar da Galileia, meus irmãos, ele ficava a 200 metros abaixo do nível do mar. Ele era uma grande depressão, formado por montanhas ao redor dele. Do sul, da parte de baixo, onde formava-se o rio Jordão. O rio Jordão é que desembocava no mar da Galileia. Viam-se ventos quentes do vale do Jordão. Ventos quentes, massa de ar quente. Mas, no norte do mar da Galileia, estava o Monte Hebron, com uma temperatura muito baixa. Ventos frios vinham dessa região. Esses ventos se chocavam justamente ali onde se formava, onde estava o mar da Galileia. Quem já viu um pouquinho, assiste o jornal e ouve a meteorologia, aquelas notícias da meteorologia do tempo, as notícias do tempo vêm. Quando se choca massa de ar quente, com massa de ar frio, tempestades se formam. E era o que se formava aqui. Tempestades costumavam se formar aqui no mar da Galileia. E mais uma tempestade se forma. Mas, meus irmãos, não é mais uma qualquer tempestade comum como as outras que se formavam anteriormente. Percebam que Marcos, ele diz que levantou-se o quê? Grande temporal. Não foi um temporal como era comum, e eles até, muitas vezes, conseguiam sair desses temporais, mas era um grande temporal. E a palavra aqui no original é megas, megas no grego, um mega temporal, meus irmãos. Era algo gigantesco. Era tão gigantesco que, se os irmãos repararem, nós vemos que o barco estava já se enchendo de água. As ondas batiam contra o barco de tal forma que ele estava se enchendo de água. Estava naufragando aqueles homens naquele barco. E aqueles homens, meus irmãos, para mostrar para nós que era um grande temporal mesmo, uma grande tempestade que eles não tinham visto anteriormente, nós vemos que esses homens, mesmo como pescadores, marinheiros, estão morrendo de medo. O texto diz para a gente claramente, Verso 37. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encheço de água. Olha o 38. E Jesus estava o quê? Na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles, o despertando, lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos estavam morrendo de medo. Apesar de terem passado na vida por vários temporais, eles estão amedrontados com esse temporal que se formou. Eles estão, meus irmãos, temerosos, com medo de perder a vida deles. Imagina que tempestade? Poderosa essa tempestade? E o que impressiona é o Senhor Jesus dormindo. O Senhor Jesus encosta a sua cabeça e ele está descansando, como se nada estivesse acontecendo. É impressionante, meus irmãos. Eu queria passar para a mente dos irmãos o que vem na minha mente, a cena do Senhor Jesus no barco, no meio de um temporal, água voando sobre ele. Provavelmente ele estava sendo molhado. E ele está fazendo o quê? Dormindo. E aqui nós aprendemos duas coisas com esse sono do Senhor Jesus, com o Senhor dormindo. Primeiro, ele era homem. O Senhor Jesus encarnou de fato, ele se fez homem, ele estava cansado. Aliás, ele ensinou o dia inteiro e ele estava cansado dormindo. Mas não somente isso. Um homem cansado acordaria nessa situação. Um homem cansado, com água nele, com o barco mexendo, ondas, a gritaria lá fora, trovões rolando, acordaria. Mas o Senhor Jesus, ele está dormindo. Sabe por quê? Isso mostra outra verdade. Ele tinha o controle da situação. Apesar de toda aquela tempestade, o Senhor Jesus, ele descansava. Todos com medo de perder a sua vida e o Senhor Jesus descansando no meio do temporal. Aqueles discípulos correm desesperados e eles veem indiferença da parte do Senhor Jesus, porque não tinha como não acordar, mesmo cansado. E eles pensam que o Senhor Jesus está agindo com indiferença. Mestre, não te importa que pereçamos? É o que eles dizem ao Senhor Jesus, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus, ele acorda. O Senhor Jesus desperta. Olha o que diz o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meus irmãos, mais uma vez, imaginem a cena. Temporal. Um temporal singular. Um temporal que eles não tinham visto ainda. Todos com medo, o barco mexendo. O Senhor Jesus se desperta. Sem cerimônia nenhuma. Sem tirar uma vara de condão. Ou sem fazer algum truque, alguma coisa. Ou invocar o nome de alguém. Ele diz, acalma-te. Emudece. E o que aconteceu? Grande bonança se formou. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que cena maravilhosa. Que cena preciosa. Que cena que impacta a minha vida. Ver o que o Senhor Jesus fez. Ver o poder deste homem. Que, apesar de homem, era Deus. E o texto diz pra gente o seguinte. Que, diante dessa tempestade, do desespero dos discípulos, das ondas batendo, os trovões rolando, aquela loucura e desespero, todos achando que ia morrer. Quando o Senhor Jesus diz, acalma-te e mudece. O texto diz pra gente que não fez bonança. Fez grande bonança. Uma mega bonança se fez. Meus irmãos, quando uma tempestade acaba, ainda que os ventos parem, a água não para de uma vez. Isso é natural. Quando pessoas relatam tempestades a que foram acometidas, quando os trovões param, o vento para, a água continua com ondas fortes. Demora um tempo pra parar. O Senhor Jesus diz, acalma-te e mudece. E grande bonança se forma. De tal forma, meus irmãos, que aquela água ficou como um espelho. Um espelho d'água. Se os discípulos fossem, botassem a cabeça pra fora do barco, eles vinham a eles mesmos nessa água. Já pararam pra pensar no poder do nosso Deus? No poder do nosso Salvador? No poder do nosso Senhor? Sabe o que esses milagres do Senhor Jesus mostram? Cura sobre enfermos, autoridade sobre os demônios, e poder sobre a natureza. Sabe o que isso mostra? Que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o Deus que encarnou. Que Ele é o Todo-Poderoso que veio a este mundo e se fez homem de fato. Naquele barco estava o Deus Criador dos céus e da terra. Era o Senhor Jesus que estava presente com aqueles homens. Ele mostra que, de fato, Ele é Deus encarnado. Quando olhamos pra esse milagre, pra esse relato, nosso coração tem que bater forte por entender quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Senhor. E, meus irmãos, talvez vocês pensem, mas o que tem a ver comigo toda essa tempestade? Eu nem marinheiro sou? Nem por tempestades eu passo? Passamos sim. Nós tiramos princípios daqui. por mais que nós não sejamos marinheiros e estejamos em barco semanalmente, atravessando mares, há tempestades na nossa vida que nós enfrentamos diariamente. Todos nós já passamos por tempestades. Todos nós enfrentamos, já enfrentamos, enfrentamos no presente e ainda enfrentaremos tempestades. Todos nós, meus irmãos. e aqui nós tiramos o princípio que o Senhor nos ensina pra aplicarmos quando passarmos pelas nossas tempestades. Talvez tenha aqui, hoje, neste culto, um pai, talvez, que esteja desempregado ou que seja um jovem desempregado e está passando por uma grande tempestade, desespero na vida, por saber como eu vou trazer um alimento pra dentro da minha casa. Eu estou sem emprego, o dinheiro está acabando. Talvez essa seja a sua tempestade. A crise financeira. Talvez, no meio da igreja que hoje, dos irmãos e irmãs, tenham pais e mães que têm seus filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor, que estão longe, que estão nas trevas, que estão caminhando a passos largos pra condenação, longe do Senhor. Talvez tenha pais e mães aqui e essa é a sua tempestade, é aquilo pelo qual você dobra o joelho semanalmente e ora e clama e chora, por mais que a maioria de nós ou talvez ninguém veja você estar lá de joelhos dobrados e passando, enfrentando essa tempestade na sua vida. Talvez aqui hoje tenha, meus irmãos, irmãos e irmãs que estão com o casamento quebrado, que estão com crise no relacionamento, marido que não consegue olhar no olho da esposa, esposa que não consegue olhar no olho do marido, brigas gravíssimas acontecem, talvez essa seja a sua tempestade, talvez seja o relacionamento de um pai com um filho, talvez, meus irmãos, haja aqui no nosso meio gente que está passando por depressão, que nem sabe dizer o porquê, mas está encarando depressão, tem sofrido, tem se angustiado, tem chorado. Ah, meus irmãos, talvez tenha aqui alguém que esteja acometido por uma grave doença, ou talvez tenha alguém que tenha alguém na família e foi acometido por uma grave doença. Talvez, meus irmãos, tenha aqui no nosso meio gente que perdeu uma pessoa que ama. Talvez tenha gente aqui no nosso meio que perdeu uma pessoa que ama, talvez com 19 anos de idade, talvez com uma vida para gastar para o Senhor pela frente. Talvez uma pessoa que em 40 dias recebeu a notícia de uma doença e definhou em 40 dias e a gente recebe a trágica notícia de que essa pessoa não resistiu. Meus irmãos, o que dizer num tempo desse? Talvez as pessoas que amam essa, que têm passado por isso se perguntam e por que, Deus? Por que? Como isso veio a acontecer? Qual o propósito disso tudo? Meus irmãos, há respostas que nós não temos, mas o que o texto mostra para a gente é o seguinte, independente do sofrimento, da tempestade, do caos que você esteja passando, o Senhor Deus está no controle. O Senhor Jesus, Ele tem o controle. e as escrituras dizem que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ainda que doa, ainda que seja difícil, o que o texto mostra para a gente é que o nosso Senhor e Salvador tem autoridade sobre todas as coisas, nada foge do seu controle. E se Ele quiser acabar com qualquer uma das tempestades que passamos, com um estalo de dedos, com o poder da sua palavra, Ele acaba com o problema, Ele transforma corações, Ele muda a situação. O Senhor, Ele tem poder para isso. Ainda que Ele não venha a fazer, ainda que demore muito tempo para que isso aconteça, ainda que a gente não entenda, Ele tem poder para fazer. E esse texto mostra essa verdade para a gente. Nós temos que entender essa verdade. A nossa vida é transformada, irmãos e irmãs, quando nós entendemos essa verdade de que o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, Ele tem toda autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, inclusive sobre a morte eterna. Ele ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte, Ele tem autoridade inclusive sobre a morte. Lembrem-se disso, meus irmãos, quando a tempestade chegar, lembrem-se das Escrituras, lembrem-se que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem nós servimos, o Deus que se relaciona conosco é o Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, mas o texto não para por aqui. Ainda tem mais uma parte que mostra para a gente que apesar das circunstâncias, nós devemos confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, o Senhor Jesus, Ele é digno de toda a confiança, Ele é digno de plena confiança. Peço, por favor, que os irmãos leiam versículos 40 e versículos 41. 1, 2, 3, podem ler. Louvado seja Deus. Meus irmãos, percebam o que o texto diz para a gente. Então, olha só, depois de acalmar a tempestade, depois de vir essa grande bonança no barco, no mar, grande paz se formou ali, o Senhor Jesus se volta para os discípulos e diz, por que sois assim tímidos? É a pergunta que o Senhor Jesus faz. Em seguida, Ele faz outra pergunta, como é que não tendes fé? Meus irmãos, talvez você você se pergunte aí, mas será que era plausível essa pergunta do Senhor Jesus? Afinal, o que a gente vê no texto é o barco indo a pique, é o barco se afundando, é a vida desses homens correndo risco, eles poderiam morrer. meus irmãos, se nós olharmos para o verso 35, o que que o Senhor Jesus diz? Verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. O Senhor Jesus disse, passemos para outra margem. Sabe o que que aconteceu aqui? Por que o Senhor Jesus se volta para esses discípulos dessa forma? Eles não ouviram o que o Senhor Jesus tinha dito, eles não confiaram. Lembra que eu falei no início que eles tranquilamente falaram, vamos, o Senhor Jesus está dizendo, mas quando veio uma circunstância adversa, quando a tempestade veio, esses homens esqueceram do que o Senhor Jesus havia dito, o Senhor Jesus havia dito, passemos. Vocês já viram o Senhor Deus falhar? Vocês já viram o Senhor Jesus falar alguma coisa e essa coisa não se cumprir? Não ser como ele falou? Isso não existe. A palavra do Senhor é inerrante, ela é infalível. Ele fala conosco hoje nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, quando nós tememos, quando nós titubeamos, apesar das circunstâncias, é porque estamos deixando de confiar na palavra do Senhor. É porque estamos deixando de confiar no Senhor. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que nós não vamos sofrer dor, que nós não vamos sofrer dor no coração, dor da separação, não é isso. Não é não sofrer. Mas mesmo em meio ao sofrimento, esses homens deixaram de confiar no Senhor e é o que nós não podemos fazer. Em meio às tempestades, nós não podemos deixar de confiar no Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, que aqui há uma mistura de fé com falta de fé. E por que que eu digo isso? Que é uma mistura de fé com falta de fé. percebam que esses homens mesmo sendo marinheiros, eles acordam o Senhor Jesus. Eles vão ao Senhor Jesus desesperado. Eles dizem, Senhor, não te importa que pereçamos? Ou seja, de alguma forma eles sabiam que o Senhor Jesus era diferente. Eles não negligenciaram totalmente o que o Senhor Jesus já havia feito. Talvez no nosso meio haja pessoas assim, que sabem que o Senhor Jesus é diferente, que sabem que o Evangelho é diferente, mas ainda não conheceram profundamente o Senhor. Por que que eu digo isso? Se eles não crescem de forma nenhuma no Senhor Jesus, eles sendo marinheiros acordariam um carpinteiro? Eles não fariam isso. Para que que eles acordariam se eles achassem que o Senhor era apenas um carpinteiro? Senhor, tape os buracos do barco. Não era isso. Eles sabiam que ele era alguém diferente e que ele tinha poder. Eles sabiam, mas ainda assim a fé deles era deficiente e nós não podemos ter uma fé deficiente. Nós devemos crer, nós devemos confiar plenamente na palavra do Senhor. Nós não podemos duvidar da palavra do nosso Deus em nenhum instante, amados irmãos. Jesus é digno de plena confiança. lembrem-se disso. Lembrando do meu avô na história que contei lá no início. Meu avô tinha tanta autoridade com a gente que nós olhávamos para o meu avô e achávamos que ele não errava nunca. Se meu avô dissesse uma coisa, acabou, está falado, meu avô disse. Eu lembro que meu avô às vezes botava a gente na garupa da caminhonete e saía. Era certo o que ele fazia? Não, era perigoso, era, mas a gente confiava tanto nele que a gente ia, não te dubiava, pulava na garupa da caminhonete, vamos embora. Por quê? Porque a gente confiava nele. Inocentes crianças depositando sua confiança no seu avô. Mas a gente tem que confiar dessa forma como crianças no nosso Senhor e Salvador. Nós devemos depositar nossa confiança inteiramente no Senhor, que ele é poderoso sim, que ele falou, acabou, vai acontecer. E o Senhor Jesus, ele faz promessas para nós, João 16, 33, ele diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus diz para nós. Às vezes, na tempestade, esquecemos dessa verdade. Quem foi que disse? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, por um acaso, que nas tempestades ia abandonar o barco? Ele não disse, ele disse, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem foi que, inspirando o apóstolo Paulo, disse, em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foi o Senhor Deus, através da vida do apóstolo Paulo, que nos disse isso. Meus irmãos, nós temos que crer nessas verdades do Senhor. Nós temos que crer nas verdades da palavra do Senhor Deus. não podemos titubear, não podemos ter uma fé deficiente. Não podemos, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele é tão bom que olhem só para o verso 41. O verso 41 diz, E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, aqui vemos a terceira vez a palavra grande, mega, aparecendo. Aqueles homens que estavam com medo da tempestade, agora eles estão com medo diante do Senhor. Eles entendem, Ele é Deus. Eles entendem, o Senhor Deus está no nosso barco. O Senhor Jesus, Ele é tão gracioso, o Senhor Jesus, Ele é tão bom que mesmo na falta de fé dos discípulos, Ele se dá a conhecer ainda mais aos discípulos. Inclusive, meus irmãos, eu digo, o que esse texto nos mostra é que sim, faltou fé da parte desses homens, mas que o Senhor, na falta de fé deles, usou a tempestade para fortalecer a fé desses homens. O Senhor Jesus, meus irmãos, faz com que aqueles homens tenham grande, mega temor diante dEle. E eles fazem uma pergunta que é uma pergunta que eles sabiam a resposta. Quem é este? Talvez você esteja passando pela crise e Deus, na sua soberania, Ele não perdeu o controle. Ele pode estar usando essa crise, essa tempestade para se revelar ainda mais a você, para que você veja quem de fato Ele é. Talvez a sua fé esteja deficiente e o Senhor está permitindo coisas acontecerem para você entender quem é este. Quem é este? Esses homens entenderam nesse momento um pouco mais sobre quem Ele servia. sobre o poder do Senhor Jesus. Eles viram com seus próprios olhos o Senhor Jesus acalmando uma tempestade poderosa, uma grande tempestade. Ah, meus irmãos, para o judeu, o judeu, meus irmãos, eles sabiam bem quem era Deus, o Deus que se revelou na lei, no Pentateuco, nos profetas, na poesia, nos salmos. Eles sabiam bem o poder desse Deus. Eles sabiam bem, eles conheciam Gênesis 1 que mostravam no princípio criou Deus os céus e a terra e Ele disse haja luz e houve luz. Eles sabiam bem por meio de quem Moisés abriu o mar vermelho. Eles sabiam quem era o único que tinha poder sobre a natureza e quando eles veem aquele homem, o Senhor Jesus, dizendo para a tempestade acalma-te, eles compreendem. Por isso, eles ficam cheios de temor. Deus está no nosso barco. É Deus no nosso barco. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. O Senhor está conosco. É o Senhor Deus que está conosco e até nas tempestades Ele usa isso para que essas coisas cooperem para a nossa santificação, para que conheçamos mais Ele. Ainda que não saibamos os propósitos exatos, ainda que não saibamos como Ele está fazendo tudo isso, como as coisas vão caminhar. Ele está no controle de todas as coisas, absolutamente de todas as coisas, até usando as coisas ruins para cooperarem para o nosso bem. Lembrem-se dessa verdade. É o que Ele faz aqui. E talvez essa pergunta seja levantada. Quem é este? Eu digo para os irmãos, este é o Filho de Deus, este é o Deus encarnado, este é o Verbo de Deus, este é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Este é aquele que Paulo diz lá em Colossenses 1, que Ele é a imagem do Deus invisível. Este é o primogênito de toda a criação. Este é aquele pelo qual todas as coisas que existem foram criadas por meio dEle. Ele é aquele que quer céus, quer a terra, sejam as coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, todas as coisas estão debaixo do Seu poder. Louvado seja o Senhor. Os discípulos compreenderam um pouco mais sobre isso, nós temos que compreender, entender essa verdade, amados irmãos. É entendendo essa verdade que temos que caminhar a nossa caminhada cristã. E eu digo mais para os irmãos, finalizando, Jesus é o nosso Salvador. Acima de tudo, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Sabe o que que isso quer dizer? Que a maior tempestade, a maior de todas as tempestades, que nós não temos ideia do que é essa tempestade, a maior tempestade que enfrentaríamos, que é a ira de Deus pesando sobre nós por toda a eternidade, Ele levou sobre si. A ira eterna do Deus justo, do Deus santo, que cairia sobre nós, Ele levou sobre si na cruz do Calvário. A maior de todas as tempestades, nós não vamos enfrentar porque Ele já enfrentou por nós. Sendo Ele o justo, Ele enfrentou essa tempestade pelo injusto que somos nós. E nele nós temos vida eterna, nele nós temos salvação. Ele encarou, meus irmãos, o que estava guardado para nós, o Senhor Jesus. e ainda que você encare tempestades temporais no tempo presente, Ele enfrentou aquela que você enfrentaria para toda a eternidade. Lembrem-se disso, não se esqueçam dessa realidade. Não se esqueçam dessa realidade. E se porventura há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje e você terá a maior das tempestades que alguém poderia enfrentar aplacadas. Você vai ter perdão dos seus pecados e não vai poder passar, ou melhor, não vai passar pela vida, ou melhor, pela morte eterna, pela condenação eterna. Louvado seja o Senhor. E se você crer nessa verdade, assim como eu creio, assim como eu sei que a grande maioria aqui crê piamente, você não vai passar pela grande tempestade, pelo contrário, grande bonança, uma mega bonança, uma mega paz que nós não temos compreensão do que é isso, está nos aguardando. A glória eterna com o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. E eu digo para os irmãos, lembrem-se, irmãos, que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Lembrem-se que Jesus é digno de plena confiança. Por isso, apesar das circunstâncias, confie em Jesus. Apesar das circunstâncias, confie em Jesus. Amém? Eu convido a amar.